Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa que nós estamos construindo a montanha automática e mais divertida do Minecraft Bedrock do YouTube do planeta Terra, cara. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma estação de teletransporte, cara. Mas antes disso, você gosta de pão de queijo? Você quando vai pra praia, quando vem pra Minas, gosta de comer um pão de queijo? Esse aqui acabou de voltar da praia. Olha a cor dele, acabou de voltar da praia, ó. Então, cara, deixa o like aqui nesse vídeo, porque nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube. A gente tem que mostrar a nossa força a todos nós que jogamos em console, PE, Windows 10. Me dá uma chance, se você não é inscrito ou inscrito aqui nesse canal, se inscreve, deixa o like e vem fazer parte dessa família que vai mostrar a força do Minecraft Bedrock, não só pro Brasil, mas pro mundo. Eu conto com você, é cara. Como um bom mineirinho, bora? Bom, galera, eu sou o editor e como vocês puderam ouvir, o tio mastigou o microfone, né? E pra vocês não ficarem tão assustados, vim aqui dubar essa pequena parte de áudio corrompida. O resumo é que ele quer fazer uma estação de teletransporte para os membros pegarem as pérolas do ED. Mas, uma dúvida que gerou aqui, eu sempre achei que a C era a bruxa, né? Mas, deixa nos comentários aí no fim se é o tio a bruxa ou a celiça. Ó, 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 ó o drible, ó o drible, ó o drible. Peraí. Não. Não. Ah! Agora sim, o episódio 25. Aê, maravilha! Cadê os fogos? Os fogos subindo na velocidade. Nossa, você já tá alagado, Ramos, hoje, cara. Que emoção. Vamos fechar isso aqui e beleza. Então, galera, como eu tava dizendo pra vocês, com a pérolas do ED é muito mais fácil de andar e visitar os lugares aqui do mapa. E aí eu tava pensando em fazer, cara, que tal a gente fazer uma farm de ED, que foi o que a gente fez no episódio passado, e agora a gente fazer uma estação, tipo uma cabine, para os membros pegarem um pack certinho de pérolas do ED toda vez que eles passarem. Porque eu acho que é uma forma muito boa deles receberem esses itens, tá? Aí é o seguinte, lá dentro do nosso centro de apoio, que ficou bonitão ali dentro, não tem mais espaço. E eu tava pensando em fazer desse lado aqui, eu acho que tá muito perto do nosso contador. Então, eu tava pensando em fazer ali, ó, daquele lado de lá, cara, duas estações de pérolas do ED. Na verdade, não sei se eu vou fazer duas ou se eu vou fazer uma, porque ela é bem tranquila e bem fácil de fazer, mas eu acho que não vai ter tanto uso assim também, não. Então, não compensa fazer duas, acho que vou fazer uma só. Pronto, tá defendendo. Vou fazer uma estação de pérolas do ED. E eu recomendo muito que você faça isso aí no seu mapa ou na sua casa, porque é bem melhor, é bem mais fácil, é bem mais legal do que ficar abrindo baú e pegar item e tal. É uma coisa... Esse trem de ficar abrindo baú e pegar item é adequado, gente. Vocês têm que atualizar aí o mapa do C. Vocês têm que fazer coisa mais divertida aí, porque senão daqui a pouco vocês estão cansados de jogar Minecraft. E é muito simples, pra vocês terem uma ideia do que vai precisar, ó, na verdade já tá até aqui pronto já, ó. É exatamente esse sisteminha aqui junto com um botão de madeira, cara. E, sério, é muito simples. É... Ai... Sabe o que a gente podia pegar aqui também? Não é pintura, cara. Apesar que a pintura ia ser boa. Mas é moldura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Craftando, craftando, craftando... Ué... Nossa Senhora, hein? Olha só, fizemos... Oh, dura! Pobreza! Beleza! Agora sim, já temos todos os itens e... Olha só. Vamos ali dar uma andada pra aquele lado de lá, então, e fazer mais ou menos lá. Porque a decoração, eu quero fazer uma cabeça de Enderman, cara. E eu acho que vai ficar bem legal, bem divertido, bem bonito aqui no nosso mapa. Apesar que eu já tô pensando, na verdade, em fazer... Não, aqui eu vou fazer uma praça. Deixa pra lá, deixa pra lá. Abafa, abafa, abafa. Vamos pra lá mesmo, que lá eu acho que vai ficar até mais bonito aqui. E aí, ó, a gente pode fazer bem na lateral, aqui na frente. Hum, aqui na frente é interessante, hein? Isso, vamos fazer aqui nessa parte aqui, ó. Exatamente aqui. Vamos fazer o nosso sisteminha. E como vocês vão ver agora, olha só como é uma coisa muito fácil de se fazer, cara. Vou colocar aqui. Aqui na frente a gente vai colocar algum bloco de construção. Beleza. Em cima desse bloco de construção, a gente vai colocar aqui, ó. Na verdade, não é nem em cima, é na frente. Nós vamos colocar isso aqui. Nós vamos colocar isso aqui. Vai ativar e desativar até parar. Beleza. E aqui, ó. Nós vamos colocar um botão de carvalho, ó. Tem que ser de madeira, viu, galera? Não pode ser de pedra. E toda vez que eu apertar aqui, vai, ó. Beleza. Dá aquele efeito ali. E agora é só colocar o liberador aqui, cara. E as pérolas do Andy aqui dentro. É muito fácil, como eu disse pra vocês. Se eu apertar aqui, ó. Eu não tô com nada no inventário. Se eu apertar aqui, vai cuspir ali pra mim. E beleza. 16 certinho. Nem mais, nem menos. Maravilha. Já tá funcionando aqui. E é claro, né, galera? É claro que eu vou colocar isso aqui aqui. E vou pegar uma pela que tá aqui dentro. Depois eu pego mais pela e coloco ali. A gente pode fazer um sistema de armazenamento. E vou colocar assim também. Olha, só não ficou tão feio quanto eu achava que ficaria, não. Pra ser sincero. E pra dar aquele toque, ainda antes da gente construir aqui a cabeça do Andy, eu acho que... Ó, cara. Isso aqui até ficou legal com essa cabeça do Andy ali em cima. Comenta aqui embaixo o que que você achou dessa cabeça desse Andy, cara. Ficou bem divertido. Beleza. Então a gente acabou. Precisa ser tão... Beleza. Como vocês viram, a gente já acabou a nossa máquina. Só que eu não vou deixar ela ativa. Pra as pessoas não usarem sem querer. Porque eu realmente quero fazer a decoração ali na cabeça do Andy, cara. Porque, sério, eu acho que vai ficar bem legal a cabeça do Andy e tal ali em cima. Bem bonito. Então bora pegar uma plaquinha aqui. Vou colocar ali. Só temporariamente pra gente poder falar pra galera que ainda está em manutenção. Nossa senhora! Olha a bruxa nova que a gente encontrou, cara. Mata a bruxa. Nossa, tá muito largado. Olha o outro vindo. Olha o outro vindo. Tá vindo igual as prestações da Casa Bahia, cara. Na velocidade 1, que é a dança do Crel. Cara, tá muito largado hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Realms, volta. Vem viver outra vez ao meu lado. Vamos dormir, cara. Antes que a gente morra. Vai. Beleza. Finalmente virou de manhã aqui. Olha só que lindo. O pôr do... Nossa, olha aquele pôr do sol na manteiga. Ai. Sai por fora. Sai por fora. Agora sim. Agora sim. Olha aquele pôr do sol bonito. Olha que pôr do sol. É nascer do sol o Dio. Dio não tá muito bem, não. Dio tá uns 90% só, cara. Tá confundindo os três tudo. Beleza. Vamos colocar aqui, então. Em manutenção. Por favor, não tocar. Pronto. Maravilha. Agora... Nossa, mas ficou feio, né? Não. Vamos ter que colocar esse aí de novo. Agora sim. Maravilha. Vamos tirar esse botão daqui pra não correr risco de acontecer... Exatamente isso que aconteceu. Jogar aqui. Belezinha. E... Pronto. Agora nosso sistema tá pronto. Então bora dar uma... Bora dar uma limpada aqui em volta, cara. Porque a cabeça, normalmente, ela ocupa 9 por 9. E aqui vai ser justamente a entrada. Só que a cabeça do Enderman, ela é par, cara. Por isso que eu tava pensando em fazer duas estações. Então, realmente, eu acho que só por causa disso eu vou fazer duas estações aqui pra não ficar estranho, né? Uma fica... Ué, gente, o que que aconteceu aqui? Como é que isso aconteceu? Eu nem mexi na... Ah, é porque eu tava mexendo nas plantas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos construir uma outra rapidinha aqui. Tablet. E agora é só colocar isso aqui. Pegar uma pélula aqui. Vou até pegar um pack aqui também. Nossa, que bug. Pra gente fazer um teste aqui dentro, ó. Vou colocar aqui dentro. Beleza. E a minha dúvida é o seguinte. Já que tem um do lado do outro... Aqui, ó. Um tá do ladinho do outro. Será que vai ativar os dois ao mesmo tempo? Ih, eu acho que não vai ativar nenhum dos dois, galera. Eu acho que a gente vai ter que colocar redstone aqui em cima, hein. Pera aí. É, galera. Já que não dá pra gente colocar um do lado do outro por causa desse problema, que tal a gente colocar, então, ali um baú do End, cara, pros membros poderem guardar as suas coisas aí que eles encontrarem, alguma coisa que eles tiverem, tipo, uma cabeça que eles encontrarem e tal, que eles quiserem guardar lá. Eu acho que é uma boa ideia. Então, bora fazer isso aqui. E... Voilá. Chegamos aqui. E eu tô pensando em fazer uma coisa bem simples, até porque eu não sei como é que vai ser essa de o coração interna. Ahn... Não. Bem simples não quer dizer feia, né, Gil? Pera aí. Vamos quebrar isso aqui. Beleza. Agora sim. Quebrar esse e esse e colocar o baú do End aqui, ó. Maravilha, que eles vão poder acessar. E aqui eles vão poder pegar. E agora sim, então, aqui vai ser a cabeça do Enderman centralizado. Acho que vai ficar bem bonito ali com a nossa pixel art da raposinha em 3D e também da pixel art da abelha em 3D. E agora tá na hora da gente começar a fazer essa cabeça de Enderman aqui. Mas esse episódio vai ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ensinei a fazer essa máquina bem simples aqui, bem prática. Ela é muito boa pra colocar na sua casa e você pode esperar que tem um tanto de ideias borbulhando na minha cabeça que vão chegar pra deixar a nossa montanha ainda mais legal e mais divertida. Lembrando, hein, me dá uma chance, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. Vamos se juntar, vamos mostrar nossa força e eu conto com você no próximo vídeo, amanhã às 9 horas. E lembrem, pra ter um dia nota mil, só com o vídeo do Dio. Um grande abraço, se cuida e tchau! De Bedrock, Audio Venture, Audio Venture, é um carro, Audio Venture, a Audio acabou de patrocinar esse canal. Agora, se você quer um carro, lógico que não, Bedrock Adventure 2, essa série maravilhosa que nós estamos construindo a montanha automática e mais divertida do Minecraft Bedrock do YouTube, do planeta Terra, cara.